No Vale do Aço, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira em endereços investigados por crimes tributários. Participaram da ação 30 servidores da Receita Estadual, 3 promotores de justiça e 35 policiais. É a Operação Tabela Periódica. Marcos Guimarães e Rodney Ferreira trouxeram os detalhes nesta reportagem e pode balançar. Os alvos da operação foram 10 endereços ligados a 5 empresas que fabricam e distribuem produtos químicos e industriais na região do Vale do Aço. Nesta fábrica em Santana do Paraíso, os agentes colheram vários registros. Um escritório de contabilidade na região central de Fabriciano também foi alvo da força-tarefa. Computadores e documentos foram apreendidos. A Operação Tabela Periódica investiga um esquema criminoso de sonegação fiscal, aplicado por empresas ligadas ao ramo químico. Essas empresas são devedores do Estado, enquadradas como devedores quanto mais. Ou seja, elas tributam nas suas notas fiscais aos seus clientes o imposto devido, declaram esse imposto ao Estado, mas não efetuam o pagamento, tornando-se omisso de recolhimento. Então é um grupo de empresas omissas de recolhimento que fazem isso de uma forma dolosa, intencional, caracterizando a sonegação fiscal. A investigação acredita que mais de 30 milhões de reais possam ter sido sonegados. A força-tarefa busca por patrimônios ocultos que podem ser utilizados para o pagamento das dívidas. O esquema consiste na criação de empresas em nome de terceiros e essas empresas vão se sucedendo, às vezes até no mesmo local, e com isso elas conseguem não pagar o tributo devido e impedir um controle e a fiscalização pelo Estado. Segundo o Ministério Público, o dinheiro sonegado, além de fazer falta para o Estado, cria uma concorrência desleal. A gente está falando de uma apuração que ultrapassa 30 milhões de reais. Então, por óbvio, você veja um grupo setorizado aqui no Vale do Aço, dá um prejuízo de mais de 30 milhões para o Estado. Então, obviamente que isso faz falta para o Estado nas mais diversas políticas públicas, passando inclusive hoje da situação de saúde pública, que é uma situação de pandemia que a gente sabe que esse valor poderia contribuir muito para ajudar em questões da região. Mas mais do que isso, as empresas que se organizam de maneira profissional para não pagar tributos, elas acabam quebrando a concorrência, uma vez que elas entram no mercado com um preço melhor. Elas fazem aí uma quebra da concorrência e um desvio de mercado, uma vez que os produtos delas não há incidência do CMS, que em regra é algo que faz diferença no produto final. Então, vamos lá.